Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de rei e meu salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de rei e meu salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és Tão lindo Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de rei e meu salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de rei e meu salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és Tão lindo